Oi gente, esse vídeo é um vídeo de resenha de livro e é desse livro aqui, Crianças Francesas Não Fazem Manha, da Pamela Druckerman. Eu deixei alguns papeizinhos aqui para falar um pouquinho, algumas coisinhas que eu achei interessante comentar no vídeo, um reminder aqui para eu abrir e falar com vocês. Assim, eu já tenho, na verdade são três livros, eu sempre falo que eles estão juntos, apesar de dois livros serem dela, da Pamela Druckerman, que é esse aqui, e Crianças Francesas de dia a dia. E o outro livro é de uma outra autora, mas é basicamente a mesma coisa, não é que é a mesma coisa, os livros eles se completam. O outro é Crianças Francesas Comem de Tudo, Crianças Francesas Comem de Tudo, que eu já fiz essa resenha, eu vou deixar aqui no link, fiz essa resenha faz bastante tempo. E esse é de uma outra autora. Aí tenho a resenha do Crianças Francesas de dia a dia, que é dessa Pamela, é da mesma autora desse, que eu também vou deixar aqui embaixo, que eu já fiz a resenha. E por último é esse aqui, por último da trilogia, trilogia, que pra mim são os três juntos, andam juntos, caminham juntos. Acho que se você for comprar, eu recomendo, compre os três ao mesmo tempo. E esse aqui que eu vou fazer a resenha agora então, tá gente? Então vamos lá. Na verdade ela é uma americana que foi morar na França, em Paris, e engravidou lá. Então ela conta direitinho, desde o começo, como é que é, como é que foi na cultura francesa, toda essa experiência materna. Como eu comentei nos outros vídeos, eu acho muito importante esse livro, tanto pras mães que vão ser mães ainda, pras meninas que vão ser mães ainda, que estão grávidas, quanto pras mães de bebês, pras mães de crianças, pras mães de adolescentes, enfim, eu acho assim, super importante. Saber outras culturas e como outras culturas, às vezes, levam certas coisas que aqui no Brasil é tão complicado. Aqui tem muitas verdades universais, né? Tem muita coisa assim que é bem complicada e acaba deixando a gente ansioso quando a gente vai aí na questão materna, né? Tanto na época quando você tá grávida, até o momento que você realmente é mãe, que o neném nasce, é muita pressão, sabe? É muito cultural do Brasil ter verdades universais, que acabam deixando a mãe ansiosa com muitas coisas. Tem todo um esquema de que você é menos mãe, se você, né, tem aquela besteira de você é menos mãe dependendo do parto que você faz, ou dependendo, já entrei em várias discussões de grupos, assim, maternos, de mães que falam que mãe que é mãe não dorme de noite, entendeu? Mãe que é mãe, se você dorme tranquilo de noite, você não é uma mãe de verdade. A mãe de verdade não pode dormir, tem que ficar acordando junto com o filho. E é uma questão cultural, gente, é uma questão cultural. Às vezes a gente escuta isso, principalmente as meninas que vão ser mães ainda, elas escutam essas coisas e elas acham que é daquele jeito, né? Mas na verdade não, só é desse jeito aqui, entendeu? E nós somos um pedaço muito pequeno do planeta pra achar que é só assim, que essa é a única maneira de se criar um filho, essa é a única maneira de ser mãe. E não é. Então eu super apoio a gente ver outras culturas e saber que na verdade não é bem assim, que na verdade não existe verdades universais, as coisas não precisam ser tão complicadas e tão assim, como as pessoas levam aqui no Brasil, tá? Então por isso que eu acho isso. Então várias coisas que eu vou falar aqui pra vocês do livro é justamente indagando essas verdades universais que aqui no Brasil se leva muito, né? Tem muito essa bandeira. As próprias mães, muitas vezes eu vejo mães que sofreram com isso e elas exigem das outras, mesmo tendo sofrido com as exigências, elas exigem de outras mães. Ah, não, porque eu tive parto natural, mesmo que foi péssimo, mesmo que foi super traumatizante pra ela, mesmo que foi super traumatizante pra ela, ela ainda exige isso de outras mães. Você fala, não, você não é mãe de verdade se você não tiver esse parto igual o meu, entende? Então é muito estranho, assim, é uma coisa muito provinciana, é muito, né, eu digo cultural do país, mas é muito pequeno, sabe? É pensamento bem provinciano, assim. Mas enfim, vamos lá, que eu tô aqui pra falar do livro, então vamos que vamos. Bem, é muito interessante esse livro porque pega, assim, desde a época que ela tava grávida até a criança ter, acho que uns sete anos, assim, que é o final do livro. Então ela conta, assim, muita coisa bacana. Óbvio que eu não vou conseguir aqui falar 20% do livro, mas eu vou dar uma pincelada pra que vocês vejam mais ou menos do que se trata e queiram comprar, porque eu super recomendo. Não tô ganhando nada com isso, tá, gente? É muito bom mesmo. Bem no começo fala mais ou menos da época que ela tava grávida, né? Então diz aqui um trecho falando assim, ó. Rapidamente fica claro que ter um filho na França não exige a escolha de uma filosofia de criação e educação. Todo mundo, mais ou menos, usa regras básicas, sem perceber. Esse fato por si só já torna a atmosfera muito menos ansiosa. Então, assim, não existe aquela coisa de, ah, que tipo de educação você vai dar pro seu filho? Você nem teve filho ainda? E começam aquelas perguntas, né, que tipo de educação, como é que, né, como se você tivesse que escolher um padrão. E lá não existe isso. Lá existem as regras básicas culturais, que são essas que eu vou falar. E isso já torna o ambiente menos, assim, ansioso, bem diferente do que é aqui. Bem, continuando, eu só coloquei algumas, apontou algumas coisas principais, tá, gente? Outra aqui, ó. Bem poucas mulheres criam caso por causa disso, tá falando, né, eu peguei no meio do texto a frase. As mães francesas costumam me perguntar aonde eu vou ter o bebê, mas nunca como eu vou ter o bebê. Elas não parecem se importar. Na França, o modo de como você dá a luz não insere você em um sistema de valores e nem define o tipo de mãe que você será. É, de modo geral, um meio de tirar o bebê em segurança do útero e colocá-lo nos seus braços. Então, na verdade, ninguém quer saber se você teve pele dural, se você teve parto natural, se você teve cesárea. Na verdade, ninguém pergunta e ninguém tá nem aí, entendeu? Eles veem a questão do parto só uma maneira segura de tirar o filho e pôr no... O que na verdade é, entendeu? Desde que você, de forma segura, né, e segura e, óbvio, humana, né, que a gente tem aí casos terríveis, né, de parto. Mas desde que, de forma segura e humana, você consiga tirar o teu filho e consiga, né, ter ele nos seus braços e que os dois passem bem. É só isso que o parto significa lá na França, né, culturalmente falando. Ah, aqui ela fala assim, tem uma francesa, amiga minha, Helene, ela leva os três filhos pra acampar e amamentou todos eles até depois dos dois anos de idade. E Helene também tomou pele dural em todos os parques. Pra ela não há contradição. Ela gosta de algumas coisas super naturais e de outras com enorme dose de drogas. Ou seja, pra ela, né, cada um é cada um, entende? E lá se respeita muito isso, é individualidade. Não importa se você quis um parto não natural, mas não significa nada. Você pode amamentar o filho até os três anos já, você ter natural, você pode colocar ele em fórmula. Na verdade não existe isso que no Brasil querem colocar, né, sempre assim. Mãe que é mãe tem que fazer isso, 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 isso. E se você perder alguns dos passos, você já não é uma mãe. Enfim. Ela diz aqui, nos Estados Unidos, mas eu também vejo o que é aqui. Às vezes eu tenho a sensação de que se é difícil, se não é difícil pra você, você tem que se sentir mal por isso. Aqui também é muito assim, né, se o ser mãe não é difícil, não é penoso, não te tira a noite de sono, né, Então você deve se sentir muito mal, porque você não tá fazendo alguma coisa, você não tá fazendo certo. Entende? Aqui é muito assim. E pelo jeito nos Estados Unidos também, porque ela compara a cultura francesa, né, com a americana. E a gente se vê muito nessa comparação na parte da cultura americana, obviamente, né. Os pais franceses, deixa eu ver aqui o que eu tenho que falar. Os pais franceses acreditam ser seu trabalho ensinar gentilmente os bebês a dormir. Assim como mais tarde vão ensinar os atebogênia, fazer refeição balanceada, andar de bicicleta. Eles não veem como ficar acordando metade da noite com um bebê de oito meses como um sinal de comprometimento materno. Eles veem como um sinal de que a criança tem um problema de sono e que a família tá muito desequilibrada. Eu entrei numa discussão há pouco tempo no Facebook com relação a isso. Que umas mães estavam falando que mãe que é mãe, acorda durante toda a noite com o filho, até o filho ter mais de três anos de idade. Entendeu? Isso é que é mãe de verdade, se você não acorda toda a noite... E é mãe preguiçosa, mãe que quer, olha só, mãe que quer que o filho durma a noite toda é porque ela é preguiçosa. Ela não é mãe de verdade, ela tá pensando no bem dela e não do filho. Tipo, sabe, tem essas coisas que essa mentalidade provinciana brasileira prega. E que na verdade cai por água abaixo aqui nesse livro. Cai na França, né, óbvio. Aqui não tá caindo. Aqui ainda é moda isso. Mas se você ver a cultura francesa, na verdade eles não entendem assim. Pelo contrário, eles entendem como uma coisa muito não saudável. E eu, na verdade, também sempre tive isso. Desde o meu primeiro filho, apesar de não ter tido esse contato com nenhuma regra francesa ou cultura francesa. Eu sempre tive na minha cabeça que nunca foi normal a criança ficar acordando o tempo inteiro. Eu tinha na minha cabeça uma coisa que minha avó falava pra mim. Que você cresce durante o sono. E eu pensava que criança tem que crescer. Logo, tem que dormir. Pra mim era uma lógica. Então eu sempre, com todos os meus filhos, eu fazia questão de tomar cuidado. De pôr eles numa rotina, assim que eles saíssem da maternidade. Pra já adaptar eles a uma noite completa de sono. E na verdade que eu nunca tive tanto problema com isso, realmente. Meus filhos sempre foram assim, de dormir durante a noite. E nunca na minha cama, sempre na caminha deles. E a gente nunca teve problema com relação a isso. Com relação ao sono e nem nada disso. Nem meu, nem das crianças. Aqui fala mais um pouquinho sobre esse negócio do sono. Os pesquisadores do sono, como os pais franceses, acreditam que desde cedo os pais devem ter o papel ativo em ensinar os bebês a dormirem bem. Eles dizem ser possível começar a ensinar um bebê saudável a dormir a noite toda, desde algumas semanas de idade. Sem deixar o bebê chorar até dormir, tá gente? Não é que vai largar o bebê lá se esgoelando, não. Sabe? Aqui esse livro fala direitinho como fazer. Com carinho, com paciência. Sim, é possível. Sabe? Sem deixar a criança gritando e se perdendo de noite, chamando você. O estudo revela que existem cada vez mais evidências de que as crianças pequenas que não dormem o bastante ou têm um sono perturbado podem sofrer irritabilidade, agressividade, hiperatividade e pouco controle do impulso. E podem ter problemas para aprender e se lembrar das coisas. Elas têm mais tendência a acidentes, as funções metabólicas e imunológicas ficam mais enfraquecidas e a qualidade geral de vida diminui. E problemas de sono que começam nos primeiros meses de vida podem persistir por muitos anos. Então assim, eu sempre achei que essa questão do sono de criança e de bebê, como é lidada aqui, é uma questão muito errada. Sempre achei, sabe? Enfim, tenho várias críticas com relação a vários métodos aí que várias mães aplicam, que pra mim não acho bacana, não é saudável, nem pro sono da mãe, nem pro sono da criança. Não acho saudável, né, esse apego, essa hora de dormir, de ter que dormir, né, grudada. Enfim, eu acho que ele tem que, a criança tem que saber a dormir, tem que saber a relaxar. E eu acho que é possível desde o começo, desde que sai da maternidade, aprender a fazer isso, sabe gente? Mas enfim, não vou esmiuçar muito a minha opinião com relação a isso, que vai causar alvoroço. Mas é mais ou menos isso. Aí comentam um pouquinho sobre snacks durante as refeições, que lá na França eles têm essas refeições, os horários das refeições muito fechados, assim. É por isso que as crianças comem bem também, é um dos motivos que as crianças comem bem, é justamente não ter essas snacks no meio, né, essa mania de bolachinha entre o almoço e o lanche, ou uma bolachinha entre o lanche e a janta. Lá não existe isso. E dela explica, né, direitinho que isso é uma coisa, assim, bem interessante pra quem quer manter o filho sempre comendo bem, e sempre com uma boa alimentação. Fala um pouquinho de como eles ensinam a dar limites pros filhos, o famoso não, né, que lá eles vêm como uma coisa primordial. Só um minutinho, tá gente? Só um minutinho. Voltando, na verdade era a minha mãe que tava tocando a campainha. Mas enfim, eu tava falando do não. Lá é algo crucial ensinar da educação a falar não, sabe? Eu até comentei, acho que num dos vídeos de resenha, no último vídeo de resenha que eu fiz, que tem inclusive algumas pessoas que educam sem falar o não, né? Tipo, que acham que o não é um jeito negativo de se educar. Mas enfim, eu não entendo como que isso seria. Mas na França, pelo contrário, eu vou falar um pouquinho aqui do que diz sobre isso. Assim como quando ensinamos as crianças a dormir, os especialistas franceses encaram a aprender a lidar com o não como um passo crucial na evolução da criança. Isso as força a entender que há outras pessoas no mundo com necessidades tão importantes quanto as dela. Um psiquiatra infantil francês escreve essa educação que deve começar desde quando o bebê tem de 3 a 6 meses. A mãe começa a fazê-lo esperar um pouco, às vezes introduzindo uma dimensão temporal à realidade dele. E graças a essas pequenas frustrações que os pais impõem a ele dia após dia, junto com o amor, que sentem que fica permitido suportar e renunciar entre a idade de 2 e 4 anos, essa condição de todo poderoso não existe, né? E isso forma a humanização dele. E aqui diz que é uma passagem obrigatória. Ou seja, eles já começam a fazer com que as crianças aprendam esse não, já desde pouquinho fazendo as pausas, esperando, fazendo as crianças esperar. Por exemplo, pede alguma coisa, deixa ela esperando um pouquinho. Então, eles acreditam que essas pequenas frustrações que vêm com as esteras e mais pra frente com os não, propriamente dito, ajudam a construir um adulto menos estressado, menos frustrado, né? E que aprende a lidar com o dia a dia, né, gente? Que tem, nosso dia a dia tem não e tem pequeníssimas frustrações. E se a gente cria uma criança que não consegue lidar com as pequenas frustrações do dia a dia, não tem como ter um adulto feliz desse jeito, né? Enfim, essa é a visão deles também. Fala um pouquinho sobre as creches, a história das creches na França, o porquê que a creche é tão boa lá. Assim, quem comprar o livro vai ver que é muito interessante como que cresceu essa questão de creche. A creche lá é muito boa e daí explica porquê, explica como que foi o desenvolvimento histórico das creches no país. Fala sobre a criança brincar sozinha, a necessidade que tem de fazer a criança brincar sozinha sem que você esteja estimulando o tempo inteiro a criança pra que ela aprenda a se estimular e a se fazer feliz e a se bastar. E é bem interessante isso, fala um pouquinho sobre isso também. Tô dando uma corridinha, gente, porque é muita coisa interessante. Fala um pouquinho sobre maridos, pais e como as francesas levam isso. Elas não esperam muita coisa como a gente aqui espera, né? Que eles tenham o mesmo papel que a gente tenha. E as francesas já não, elas já são tranquilas com relação a isso e acabam que eles dando um apoio essencial e elas aprendem a agradecer o que vem. Sabe, é óbvio que tem que vir, tem que ter uma participação e elas exigem essa participação do companheiro, mas não é como a gente exige. Não é uma participação, elas não exigem que ele seja igual a elas, que façam as mesmas coisas. Não, pelo contrário, elas exigem outras coisas deles e que dentro do mundo deles eles consigam participar da educação dos filhos, da ajuda a criar os filhos, só que de uma maneira própria deles. E é muito interessante ler sobre isso. Aí fala um pouquinho sobre os alimentos, né? Que eles oferecem, como eles oferecem os alimentos e tal. Aí finalizando, uma das partes mais impressionantes da educação francesa e talvez a mais difícil de dominar é a autoridade. Lá, aqui eles explicam como que eles mostram a autoridade para os filhos. Lá não existe essa coisa de que eu sou seu amigo, né? Eu vejo muito aqui, ah, minha filha é minha melhor amiga, né? Ou o homem, ah, meu melhor amigo, né? E lá eles não têm isso, eles não colocam isso, eles deixam claro para o filho que a mãe é uma autoridade, o pai é uma autoridade. E o filho tem que ver como uma autoridade, não como um melhor amigo, ou como... Enfim, e eles explicam direitinho como que eles fazem isso e deixa a criança segura, né? Porque a partir do momento que a criança começa a achar que você está no nível dela de amizade, não tem um acima. Então cria um pouco de insegurança. Enfim, é que explica direitinho como é isso. E eu super concordo, assim. Mas enfim, gente, então eu tentei dar uma pincelada em algumas coisas. Não consigo, é óbvio, o livro é maravilhoso do começo ao fim e eu super recomendo eles de novo. Vou deixar os outros aqui embaixo, então. Então esse foi o Crianças Francesas Não Fazem Manha, tá, gente? E até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Beijo, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.